Olá, meu nome é Amanda e eu vou apresentar uma das unidades de conservação do estado do Rio Grande do Sul, o Parque Estadual do Turco, que fica localizado no município de Derrubadas, Rio Grande do Sul. O parque se destaca por conter a última porção da Mata do Alto Uruguai em território gaúcho, que faz fronteira com a província argentina de Misiones através do rio Uruguai. Também faz divisa com o estado brasileiro de Santa Catarina. Aqui é uma imagem de satélite da localização do parque, onde podemos observar o rio Uruguai, o salto do Yucumã, a divisa da Argentina com o Brasil e a divisa do estado do Rio Grande do Sul com o estado de Santa Catarina. O parque foi instituído em 1954, sendo uma das primeiras unidades de conservação no Rio Grande do Sul e também a maior área de proteção integral do estado. Possui cerca de 17.500 hectares e é o último refúgio para alguns animais, como por exemplo a onça-pintada, a anta e o gavião real, a arpia. O salto do Yucumã possui 1.800 metros de extensão, sendo a maior queda de água longitudinal do mundo. Aqui nós temos algumas imagens da flora e da fauna do parque. A primeira imagem é de uma rã, a segunda imagem é um trecho de floresta, a terceira imagem é uma bromélia e a quarta imagem é uma anta. Dentre as atividades educacionais que ocorrem no parque, existe a apresentação de um vídeo que aborda alguns atrativos do ecoturismo do parque. Também há a realização de uma palestra mais aprofundada sobre a biodiversidade do parque e os desafios da conservação. Também existe um local onde ocorre uma amostra de biodiversidade onde estão dispostos alguns animais taxidermizados que representam a biodiversidade do parque. Existe o Espaço de Educação Ambiental Serampião, que é um local que ainda está em construção, mas que vai abordar alguns aspectos regionais relacionados à mata do Alto Uruguai, como, por exemplo, o Ciclo das Balsas do Rio Uruguai, a retirada de madeira, a caça e a perseguição a predadores. E também vai conter alguns banners, contextos e imagens históricas. Existe a trilha das lagoas, que é inspirada em quatro lagoas, que compõem o ecossistema do parque. Existe a trilha das onças, que vai de encontro com um dos principais atrativos do parque, que é uma cascata. A trilha do Yucumã, para chegar até o rio. E a minha proposta de atividade é que seja realizada uma breve apresentação do parque nesses locais fechados, como, por exemplo, a palestra e a Mostra da Biodiversidade, e abordar alguns aspectos referentes aos serviços ecossistêmicos que ocorrem nesse ecossistema. E a importância e algumas características das espécies animais e vegetais que existem no parque. E, posteriormente, fazer a separação de grupos, seguindo para a realização das trilhas pelo parque. E esses alunos teriam que observar e fazer registros, mas se colocando como parte desse ecossistema, observando os outros animais e a flora, e vendo como eles estão interagindo, ou pensando em como você faria parte daquele local, qual seria a importância das árvores, do rio. A ideia é que eles se sintam como se estivessem em casa, para eles entenderem a importância desse ambiente para essas espécies que vivem nesse local. E eles teriam que anotar, fazer registros sobre o que eles observaram, sentiram e escutaram em cada um desses locais. Mas eles podem tanto tirar fotos, gravar vídeos, fazer desenhos. E, posteriormente, quando acabasse, todo esse tempo eles iam ter que apresentar para os outros tudo o que eles conseguiram perceber em cada um desses locais. E essas foram as referências que eu utilizei. Obrigada pela atenção.